Ele fez todos os comerciais da minha infância. Todos os da minha infância. Todos de bala de leite kids, choquitos. Não é de só sua, não. De todo mundo, né? O Partini já tava trabalhando. Já. O Partini tava se aposentando. Tava entregando o negócio pra se aposentar. Tava me aposentando quando vocês começaram a trabalhar. O que é isso? Comercial com a Angélica. Com a Angélica? Com a Angélica. Ela pequenininha. Você que lançou a Avenida Angélica? Eu que não sei a Avenida Angélica. Eu tinha nojo da perna da Angélica. É, mano? Da mancha? Da mancha. Eu tinha nojo. Você poderia ser o Luciano Huck agora. Era uma mancha cheia de cabelo, assim, na época. Agora não é. Não sei como tava. Você achava que era uma aranha? Eu não gosto de polêmica com o Davi. Ah, no loja. Eu não gosto de polêmica com o Davi. Nem eu. A história, você saiu da Globo. Você poderia ter uma carreira muito maior na Globo. Poderia. Por que que você não... Começou. Pode falar mesmo? Você pode? Na G? Eu não comi nenhum dos viados trabalhadores. Oi! Sabrazinho. É, eu não imaginava que ia ser essa a resposta. Ah, você fica perguntando que ele responde. Essa aí fica na Twitch. Fica na Twitch e a gente continua as histórias. Nada contra. É pelo fato do poder, né? Usar o poder. Nada contra os gays. Não é um dos gays. Mas hoje, hoje, dá problema. Por falar nisso, você fez a revista G Magazine. Duas vezes. Caramba, porque não coube? Não coube na primeira. Como é que você falou? Só não coube. Você sabe que a sequência vai para a próxima revista. Eu não peguei a G por 3 centímetros, cara. Você não pegou a G por 3 centímetros. Ah, porque tinha 3. Tinha 3 centímetros. E aí Tinha 3 centímetros.